Olá a todos, eu sou o Victor Gerbói, sou o coordenador executivo do PROPAL, do Centro Colaborador da Qualidade de Cuidado e Segurança do Paciente. Estamos aqui no Palióspio 2017, em São Paulo, e vamos agora entrevistar a farmacêutica Juliana Imaculada Teixeira Barbos Costa, que é do Hospital Valdemar Alcântara, de Fortaleza, no Ceará. Juliana apresentou um pôster sobre a adoção de um score de risco farmacoterapêutico, e nós então vamos pedir a ela que fale sobre esse trabalho, o que é que foi o processo de implementação, os objetivos, e os resultados que eles já obtiveram com a adoção desse score de risco farmacoterapêutico. A aplicação desse score, ele surgiu, na verdade, como uma dificuldade que o nosso serviço identificou em acompanhar os pacientes que estavam internados no hospital, e diante da nossa capacidade instalada, nós aplicamos esse instrumento para conseguir acompanhar melhor aqueles pacientes que tinham um nível de criticidade maior. Então, todos os pacientes que são admitidos no hospital, eles entram no critério de avaliação, durante a conciliação medicamentosa, que é realizada pelo farmacêutico-clínico, é feita a aplicação desse score, e todos os pacientes que têm a classificação de risco elevado, eles passam a ter a indicação de acompanhamento de uma terapêutica com o farmacêutico-clínico. Dentro dos pacientes de médio risco, a gente tem alguns critérios que, a gente tem um meio de acompanhamento pelo segmento de uma terapêutica, e os pacientes de baixo risco, eles têm um tipo de monitoramento, menos influenciados, né, através da área da pesquisa, da busca das reações por sinais valorosos, né, que é uma recepção dos nativos de utilização. E o que você pode falar? Você pode falar um pouco desses critérios que fazem parte, em que vocês se basearam na adoção desse score de risco? Então, a gente encontrou, na verdade, um coronário muito americano, que sugeria alguns scores, alguns parâmetros de avaliação, e a gente estava todo mundo sem isso. Então, não é de medicamentos, 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 que são os potencialmente perigosos, né, se o paciente faz um de MPT. Então, cada parâmetro desse, cada critério está gerando um score, no final, o somatório que define a facilidade do risco de um paciente. E, Juliana, em termos de resultado, de tudo que você pode trazer, tanto em termos relacionados ao próprio processo, mas também do ponto de vista de aumento de notificações ou de redução dos eventos adversos, como é que se comportou no hospital, depois da adoção desse score de risco? Esse score foi encontrado há uns seis meses, e a gente observou que depois dessa divulgação, o número de notificações de avaliação aumentou um pouco, realmente. A gente passou a acompanhar de perto aquele paciente que era mais crítico, então, por exemplo, nós tivemos um acréscimo número de notificações de reações adversas a medicamentos, por exemplo, e todas essas dúvidas que servem, tanto o segmento do aparaturismo, como tem vários outros registros também de atividades realizadas, quanto algumas clínicas, a gente vai procurar para o paciente para promover essa comunicação com a equipe multiprofissional também, que é procurar. Do ponto de vista mesmo de problemas identificados em relação ao uso, em relação à prescrição, vocês observaram uma mudança de comportamento, a própria forma pela qual vocês compartilharam esse uso do score? Fale um pouquinho disso, por favor. Victor, a gente tem promédio de 10% de intervenção sobre as prescrições analisadas, então, a gente vê que existe um cuidado mais integral, realmente, porque tudo é discutido com a equipe múltipla, as requisimentos profissionais, né, as reuniões de time de liderança, então, a farmacêutica tem que estar sempre sinalizando os riscos que não servem para todo esse segmento, e também traçando plano terapêutico, né, que é multidisciplinar, mas que tem a meta, estabelecido pelo farmacêutico, para terapêutico para exigir pacientes. E uma última pergunta, porque a maioria dos hospitais não tem adoção do farmacêutico clínico. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e de resultados um pouco mais gerais, pelo fato de vocês terem um número de farmacêuticos clínicos que estão atuando no hospital. Nós temos hoje sete farmacêuticos clínicos, um mais dois em atleta de noturnos, que também são assistenciais, então, o que nós temos são muito nove, fora a equipe da logística, que fica para isso, dando suporte, mas eles são divididos para 323 leitos, né, Então, a gente tem um condicionamento rapidamente adequado, com as boas práticas, né, o que está reclamando para mostrar para as sociedades brasileiras, para os seus caráteres. E, assim, realmente o trabalho da clínica é muito consolidando, dá um tempo, a gente já tem aí, esse ano, o Instituto faz 15 anos, estamos debutando, e a farmacêutica já vem há, acho que há quase uma década, talvez oito, um grande, né, então, é uma atividade que tem que se fortalecer bastante. E hoje, realmente, a participação da farmacêutica clínica, ela é bem mais fundamental, é assim. A equipe assistencial cobra a presença da farmacêutica clínica, e a gente fica muito feliz com isso. Se chegaram a fazer algum estudo, ou entre custo, de ter a farmácia clínica, ter a farmacêutica clínica, e possível uma redução de eventos adversos associados ao medicamento? Então, todos os trabalhos que a gente começou a fazer agora, não tenho resultados ainda, mas, quem sabe, para o próximo palhósito, né, é uma taxa de economicidade, né, a gente está calculando o percentual economizado através das intervenções farmacêuticas realizadas pelo farmacêutico clínico na unidade. Quanto custaria o tratamento, e quanto custou após a intervenção do farmacêutico. A gente ainda está colhendo dados, mas a gente vai poder trazer esse resultado também da proposta. É, eu diria não só de um tratamento mais adequado, por um lado, por exemplo, você também possivelmente vai ter tratamentos menos custosos, mas eu diria também pela própria redução do risco, a prevenção da ocorrência também de eventos adversos associados a medicamentos. quer dizer, ambas as coisas podem trazer uma redução do custo, né. Quero agradecer à farmacêutica então Juliana, lá do Hospital Valdemar Alcântara, do Ceará, e dizer que em breve, então, essa entrevista vocês vão estar assistindo. Muito obrigado. Até logo, muito obrigado. Olá, é um prazer estar aqui e falar sobre esse projeto que é tão bonito e tem uma característica tão envolvente que é compartilhar conhecimento entre o Hospital Munhos de Vento e esses 15 hospitais que estão espalhados em todo o território nacional. O projeto, ele tem alguns aspectos importantes de implantação do núcleo de segurança do paciente e um braço educacional muito importante.